Aí eu fico pensando, será que é aquele cara de Jacinto de novo? Pô, o cara leva 67, velho. Por que esse cara tem uma merda tão alta desse jeito? Cara, eu acho que eu vou tirar esse Rada, velho. Quase botando o Alonio no lugar dele. Botando o Afrodite. Eu podia botar o Milo, né? Não, o Milo não. Mas eu precisaria de um... Não, deixa eu ver. Como assim, Fernandes? Põe o Tanatos. O Tanatos tá banido? Como vou pôr o personagem banido? Mas vamos pôr aí e vamos ver o que acontece. Embora o Saga Maligno combina com o Afrodite, né? Mas enfim... A gente vai botar um aqui, então. Mas eu tô jogando sério, Fernandes. Você tá vendo eu caindo pro ouro? Não, não. Tá mitando aqui, ó. Já foi. Aqui a gente vai... Colocar aqui você. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Agora a gente vai bloquear essa Saori, que a gente tem violência diária é para isso galera. A gente vai bater aqui nesse chum, não vamos tentar provocar alguém aqui? Não, não tem problema, não tem problema, não tem problema. A gente vai pagar aqui? Não, não tem problema, não tem problema. O cara não morre não galera, que loucura Gasta todas as energias dele, beleza 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 Eu vou diminuir o ataque físico de todo mundo aqui também Gasta todas as energias dele, beleza Gasta todas as energias dele, beleza Eu nunca vi isso acontecer na minha vida Gasta todas as energias dele, beleza Gasta todas as energias dele, beleza Gasta todas as energias dele O cara tem um Xion, né Eu fico com medo de Xion E ele baniu quem Se eu usar esse time aqui, o problema é que ele pode ter o Feu Cara, eu não vou arriscar, acho que vou usar esse time O problema é que eu não gosto de competir Speed com ninguém, eu sempre perco na Speed. Tá, ele baniu o Wish. Cara, ele baniu o Alderba. Cara, ele vai usar o time do Wish em ontem. Quase certeza disso. Tá bom testar isso aqui. Se ele vim com o feio eu dá hippie, mas... Se não o wiki divino, o Artemis falece aqui, sei lá. Ali usou o Xion. Porque o Xion, ele custa da... Eu acho que ele não... Talvez ele tenha muita chance de não dar kill quando enfrenta Xion mais Alderba, né? Apenas foi na Artemis. Não tanquei, felizmente. Vida segue. Ah, deixa eu pensar aqui. Dá um problema que no time todo é mais rápido, né? Se eu gasto pra ficar com 4 ou 3, não vou deixar tudo pro Milo mesmo. Tô mais sequinha. Ah, eu já vou tentar gastar o esconder dele aqui, né? Deixa eu ver quanto é o Speed base do Xion dele. 300, vai dar aqui uns 400 de Speed. Tá, meu passa. Ele vai reviver. Então vou... Já garantir aqui. Aí ele não sei se ele vai esconder ou não. Ah, ele não quis esconder. Tomou um A. Só falta ele trancar, né? Se ele trancar, vai ser muito profissional. Ó, o cara trancou, velho. Sem comentários, né? Sem comentários do cara ter trancado. Aí o que que vai acontecer? O Xion vai curar o cara tudo de novo, velho. O Xion vai curar o cara tudo de novo, velho. O Xion vai curar o cara tudo de novo, velho. Vamos! Vamos! Pint, tapinha. Torver o cuidado e joga aí, ó. Tá bom ele de novo? Vamos lá Needle de novo? D�. YUK. Pode jogar. Olha, vai jogar ultra volta. E aí 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 e conseguisse dar ataque em ar aqui com o meu ar de ativo a cura de novo velho que bosta não ativou o revive dele pelo beleza a sí Cara, Milo é top hero Desde que o inimigo não tenha um Orfeu E um Tanatos Milo aí, ó Joga em qualquer canto E o meu Kano acho que vai falecer, hein Para de jogar, cara Que loucura Vai reviver Tô pensando em esconder o Milo aqui, ó A gente sacrifica aí o nosso combinho Não, eu joguei primeiro ainda, que delícia Acho que vai dar boa, hein Já que é Milo e Iki, filho Oh, Milo e Iki, velho Milo e Iki Masa que... Com o fogra... Com o fogra... E aí